As vendas pela internet crescem cada vez mais e revelam uma boa oportunidade para quem tem o sonho de ter o próprio negócio. Com menos investimento que um negócio físico, o empreendimento online pode ser uma solução mais rápida e econômica. Vendas de produtos e serviços, sites de conteúdo, blogs com anúncios, a alavanca das redes sociais. Um universo de possibilidades. Como encontrar o seu espaço no mercado? Quais as principais estratégias de divulgação na internet, as formas de pagamento, a logística? Quais os desafios do e-commerce? Ser dono do próprio negócio, não ter escritório e horário fixos são vantagens de quem tem um empreendimento virtual. Tem até chefe que aproveita o mar para poder unir o útil ao agradável, o trabalho e o lazer. O escritório é na praia e o Eduardo está sempre pela área. Aqui ele curte o mar, mas só navega na internet. Depois de abrir a franquia de um comércio virtual, a vida dele mudou. E as pessoas ficam olhando, um cara com um laptop na praia, as pessoas não acham isso esquisito, não? Bem, eu acho que eles, na verdade, eles têm um pouquinho de inveja, né? Porque eu aqui, além de eu estar me divertindo tanto quanto eles, eu tenho a chance de conseguir ganhar dinheiro, o que é muito bom. Histórias de sucesso que ganham velocidade com as empresas virtuais. Um clique no computador pode significar lucro nos negócios. O segredo é ficar sempre conectado. Tudo que eu administro aqui no computador, no celular, eu consigo fazer da mesma forma. Você vai levar a empresa no bolso? Com certeza. A qualquer hora, em qualquer lugar. Um comércio virtual cada vez mais real. Um comércio virtual... Um comércio virtual... Um comércio virtual... Legenda Adriana Zanotto